e de Fran News. Olá, amigos da Rádio Idefran, aqui retornamos com o nosso Idefran News, programa semanal com informações que tem como objetivo divulgar os livros doutrinários e os eventos que acontecem no movimento espírita em todo o Brasil. Hoje gostaríamos de apresentar para os nossos ouvintes este livro da senhora Branca Maria Gomes Martignano, volume dois, Chico Xavier, uma luz no caminho. Dona Branca conviveu durante muito tempo com o saudoso Francisco Canto Xavier em uma relação muito próxima. Ela, que é aqui de Franca, teve a oportunidade de vivenciar aquele momento de luz que passou pela história humana. E neste segundo volume, ela continua relatando diversas experiências, diversos contatos, diversas vivências que teve com o médium Xavier e dá um testemunho impressionante desta trajetória do médium mineiro. Então, não deixe de conferir, está disponível aqui nas lojas do Idefran, Chico Xavier, uma luz no caminho. Excelente relato da vivência que Dona Branca Maria Gomes Martignano teve com Francisco Cândido Xavier. Trazemos também para os nossos ouvintes a informação de que se inicia no próximo dia 9 de abril de 2024, todas as terças-feiras das 19h30 às 21h, o desenvolvimento teórico e prático da mediunidade, metodologia da Federação Espírita Brasileira, com o facilitador, colaborador aqui também da Rádio Idefran, Luciano Cícero. Então, é um curso muito interessante, mediunidade e estudo prático, desenvolvimento teórico e prático da mediunidade, vai acontecer na instituição espírita Casa do Caminho, rua Francisco Nalini, 3533, no Parque São Jorge, aqui na cidade de Franca. Maiores informações pelo telefone, WhatsApp 16988366083, com o próprio Luciano. Quem tiver interesse, então, de participar deste curso, faça a sua inscrição, pois as vagas são limitadas. Rádio Idefran, o amor está no ar, um beijo no coração de todos os ouvintes espalhados por todo o Brasil e o mundo. Você ouviu Idefran News.